A fotografia de natureza é um amplo tema que tende a centrar a atenção em aspectos estéticos e científicos. As técnicas usadas na captação da imagem de aves costumam utilizar altas velocidades para congelar os movimentos. E diferente da captação de paisagens, os fotógrafos de vida selvagem costumam usar lentes de longo alcance, que mostram os pequenos detalhes das aves e também evitam interferir no comportamento delas. No birdwatching, além da incessante busca pela foto perfeita, há também a busca pelo registro de uma nova espécie para o fotógrafo, que se completa ao ser registrada como uma excelente composição fotográfica. A Expedição Mata Atlântica chega ao Paraná, acompanhada pelo experiente fotógrafo Guilherme Andrigueira. A gente faz um documentário sobre pássaros e a gente vai decorar essa partida. Todos deviam experimentar esse contato com as aves algum dia. Animais tão lindos, tão especiais, que são esses beijaflores. Bird Jack, Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no Paraná, município de São José dos Pinhais. Chácara Corta Vento, trouxe o pessoal da Bird Check aqui para conhecer as espécies aqui desse local. Faz frio, chuva, isso aqui é uma floresta bem úmida. A propriedade onde nós estamos faz divisa com o Parque da Guaricana, que é um dos parques nacionais mais novos do Brasil, formado através de espólios de um antigo banco, que a União transformou numa unidade de conservação. Esse parque tem papel fundamental na transição das espécies aqui do Alto da Serra, da região de Curitiba, para o litoral. Preparamos aí um raid ali fora, fizemos um comedorzinho ali com alguns galinhos que a gente achou na mata. O Sanhás do Encontro Amarelo, ele dominou o comedor. Ninguém consegue chegar no comedor, ele espanta todo mundo. É impressionante perceber como cada indivíduo tem sua própria personalidade, como por exemplo, o territorialismo apresentado por um sanhaço do Encontro Amarelo, que dominou o comedor montado pela nossa equipe. Serra Paranaense, lugar lindo demais, porém úmido, frio, congelante. Serra Paranaense, lugar lindo demais, porém úmido, frio, congelante. É incrível estar tão próximo ou curtir a presença de um bicho desse. É uma oportunidade que poucas pessoas vão experimentar na vida. Fecha a boca, magrão. O casal de Strixilofila, coruja listrada. Vocalizando muito pertinho de nós. Isso é incrível porque como ela é uma coruja muito pouco estudada, todas as experiências que a gente teve com ela, ela nunca vocalizou próximo a gente, sempre no alto, na Copa das Águas. A fotografia noturna apresenta inúmeros desafios, começando pela necessidade de uma iluminação artificial e a extrema dificuldade de fixação do foco sob luzes móveis de lanterna. Vai embora, vai embora. E foi uma coruja muito dócil, talvez por aqui elas não estarem acostumadas com a gente, elas não sentiram medo, desceram. Boa, gravei, cara. Boa, gravei, raça. Estamos aqui com o Guilherme Hendrigueto no alto da Serra do Paraná. Adivinha, vamos descer a serra e vamos ver os bichos lá de baixo. Estamos finalizando a primeira parte da expedição, São José dos Pinhais. O frio chegou. Hoje de manhã estava 4 graus. Agora já deu uma amenizada e partiu para Morretes. Estamos aqui no trecho original da estrada do Paraná. Estrada da Graciosa, chamado popularmente aqui pelos passarinheiros do Paraná de estrada do corvo. Estamos fazendo imagens do beija-flor rubri. Ele está muito dócil, ainda puleirinho. Fizemos uma pausa no alto da Serra da Graciosa, aqui no Mirante. E assim que estacionamos, notamos um bandinho misto nos cercando. Assim que abrimos a porta, uma catirumbaba veio e pousou em cima da porta e nos dando as boas-vindas. Claro, percebemos a fome delas e preparamos uma arvorezinha com algumas bananas e aproveitamos o momento e fizemos lindas imagens. Uma das técnicas mais utilizadas pelos fotógrafos de aves é a atração das aves. Neste caso, colocamos algumas frutas em um abusto, possibilitando lindas fotos, com fundo bem desfocado e com alta nitidez. Música Bom, aqui nesse ambiente a gente tem dois exemplos para citar, que seria a transição entre a floresta ombrófila mista, que é a floresta de araucárias, né? Que a gente vai poder ver, tem algumas araucárias aqui, para a floresta ombrófila densa, que é a mata atlântica da Serra do Mar do Paraná. E também a outra característica, que é citar que são a diferença entre duas modalidades de área ambiental aqui do Brasil. Que uma delas, que é uma área que permite o manejo da floresta e retirada até da cobertura vegetal, sendo que é apenas exigido que proteja os rios e mantenha uma certa porcentagem da cobertura. E transitando aqui, após essa ponte, a gente vai passar por uma área de proteção permanente, onde é destinada apenas para vida selvagem. Essa característica de floresta densa, de chover diariamente, permite com que as árvores contem com várias plantas agregadas, sendo líquens, musgos, epíftas, orquídeas e bromélias, fazendo com que esse lugar seja um verdadeiro jardim do Éden. Música O Papa Taoka do Sul vive na baixa altura da mata. Essa espécie é uma frequente seguidora de formigas de correição. O macho é preto, com os olhos vermelhos, e tem duas barras brancas sob as asas. A fêmea é parda, com partes inferiores mais claras. Vocalizam especialmente no início da manhã e no fim do dia. Entretanto, ao encontrarem formigas de correição, costumam vocalizar incessantemente, indicando para outras aves a localização dessas formigas. Música Chegamos na divisa da cidade de Quatro Barras, com o Morretz. Morretz, no Paraná, no primeiro paradouro da Estrada Graciosa. Esse aqui é o Recanto Engenheiro Lacerda, de onde podemos ter o visual completo da cadeia da serra. Morretz é uma cidade histórica e rica em arquitetura colonial, com casarões antigos e preservados. Também é o ponto terminal do trem turístico Serra Verde Express, que liga Curitiba a Paranaguá, pela primeira ferrovia do estado, construída em uma área de grande abundância de mata atlântica, no Parque Estadual Pico do Marumbi, considerado um dos mais belos trechos ferroviários do Brasil. E aí, pessoal? Chegamos aqui na casa dos beija-flores, então vamos lá conferir. Esse é o Márcio, a gente faz um documentário sobre pássaros, e aí através do Guilherme a gente soube que o senhor tem esse altar aí de aves. Batei direto, desde quando eu moro aqui, eu nunca deixei de faltar água para eles aqui. Essa aqui é uma residência histórica dentro da Serra do Mar e do Conjunto Marumbi, pois todos os montanhistas e trilheiros passam pela frente na estrada e se deparam com esse mundo de beija-flores, até 20, 30 espécimes por bebedouro ali ao mesmo instante. Isso é Morretz, hein? A casa aqui do seu Carlito, que tem muito amor pelos passarinhos há muito tempo, e é isso aí é o que a gente ganha. Vim acampar sempre aqui, né? O dono antigo, o dono ele já faleceu, o Celestino, loteou 10 lotes aqui, né? E eu, pra mim, ele vendeu a prestação, né? Porque eu sempre ajudava ele, né? Quando eu vim acampar aqui, eu acampava lá, ou às vezes ia na volta preguiça, eu... Acampava bem nesse terreno aqui mesmo. É, dava as coisas pra ele que sobrava, e cortava a linha pra ele, Às vezes íamos cagar, isso que eu vinha de chicleta, né? Aí fiz o rancho lá no Beira-Rio, lá, né? Fiz no lote errado. Daí o cara, disse, não, aqui não é teu lote, mas tu me falou que era esse, né? Daí teve que desmanchar pra fazer novo. Fiz lá na Beira-do-Rio. Daí, tá reformando. Aquele tempo, o ITC, né? Eles vieram aí, me pegaram. Aí eu perguntei se dá pra reformar. Dizem que não, aí não pode. Na Beira-do-Rio não dava 20 metros, né? Daí eu peguei e comecei a fazer a fundação aqui. Aí desmanchei a casa, daí foi me mudando pra cá, aos poucos. E o senhor é de Curitiba, originalmente? Era de Curitiba. Era de Curitiba. E aí chegou aqui, se apaixonou pelos bichos, pelo lugar? Não, eu acampava desde Piae. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu enganava a minha mãe pra vir aqui, né? E esses beija-flores, eles chegaram aos poucos, ou o senhor começou a trazer... Daí eu comecei a pôr o copo, né? Aí eles começaram a vir, né? A gente vai montar um cenário, visando melhorar nossas capturas e também pra apreciação das aves, né? Fazer com que elas sentem nesses galhos, pra deixar a fotografia e o vídeo ainda mais bonito. Vamos lá? E a gente vai decorar essa parte de baixo, aproveitar o sol e o fundo verde. Bem amigos, esse é o resultado de alimentar os bichos há anos. Eles confiam em você como se fosse da própria família. Se aproximam, pousam em cima, vêm diariamente. Se você não botar comida pra eles, eles reclamam. Com um pouco de produção e técnica e uma grande variedade de aves de um local como este, é possível fazer fotos que são verdadeiras obras de arte. Devem de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nesse dia conseguimos gravar esse momento raro, a disputa entre dois machos da espécie. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A expedição Mata Atlântica agora segue para a cidade de Antonina, aos pés do Pico Paraná, onde o guia Luciano Breves nos apresentou o endêmico Bicudinho do Brejo. Essa espécie foi descrita pela ciência em 1995 e ele já foi descrito como uma ave ameaçada de extinção.